Ele não queria que eu esquecesse ele em vida. Ele vivo, ele sempre, quando tava sozinho, ele vinha me procurar. Eu fui orgulhosa, né? Eu não entrei no joguinho dele, não quis entrar. Queria que ele entrasse no meu jogo. É bicho ruim, né? Ele também é orgulhoso. Ai, que bicho ruim. Ele também era orgulhoso. E também tinha um pouco de medo, porque ele... Ele fez tanto pra conquistar a confiança da minha família e ganhar um espaço na minha família. E ele decepcionou não só a mim, né? Entendi. E ele decepcionou a família dele também, pra te falar a verdade. Sério? É. A dona Neide uma vez encontrou minha mãe, depois que acabou o namoro, uns dois anos depois. Encontrou numa loja de eletrodoméstico minha mãe. Ficaram meio assim pra se cumprimentar, mantiveram a distância. Sabe aquela assim, evitando aquela... Uma situação desconfortável. Sim, sim. Aí minha mãe chegou no caixa da loja. Chegou ali no caixa da loja. Aí a dona Neide olhou, não tinha como não se cumprimentar, né? E a dona Neide pegou, abraçou minha mãe e começou a chorar. Ela falou, Marilene, me desculpa. Então, ele desapontou. Todo mundo fala, não, porque o Senna, que a família dominava, que... Não, ele já desapontou todo mundo. Ele desapontou a família dele. Ele fazia o que ele queria. Quem falou que ele... Ela abraçou você, você não sabe com quem que meu filho tá namorando agora. Abraçou, abraçou a minha mãe. Não, abraçou sua mãe e depois abraçou você também, né? Não, eu não tava junto. Ah, você não tava junto? Não, minha mãe me contou depois que ela abraçou e minha mãe falou... Acabou consolando a dona Neide e falou assim... É, Neide, não se preocupe, a Adriane tá bem. A Adriane tá bem. É, ele me procurou, ele me procurou em seguida que acabou o namoro com a Xuxa. Ele me procurou, só que eu já tava namorando outro. No final de 1989. Aí ele correu pra Nova York pra ir atrás da Xuxa de novo. Ele desmanchou da Xuxa, deu um tempinho pra me procurar, apareceu na fazenda com o pai dele, de helicóptero. E aí ele, eu não tava, e ele recebeu a notícia de que eu já tava namorando outro. Aí ele foi atrás da Xuxa, a Xuxa bateu a porta na cara dele. E aí... Como você falou, ele gosta de uma ex-namorada, né? Hã? Ele gosta de uma ex-namorada. Não, ele tava... O que acontece? É... O namoro com a Xuxa foi um negócio que foi os mais estranhos, assim, de... Da época, assim, que caiu na mídia. Mas, sinceramente, ele tinha, ele tinha um espaço... Eu ganhei um espaço dentro da vida dele, tá? Dentro do coração dele, pode ser assim, né? Que foi uma história muito bacana. Foi muito aberta, foi muito, né? E eu não sei se ele tinha intenção... Eu acho que ele ficou deslumbrado, se virou campeão e tal... E queria viver aquela experiência com a Xuxa, talvez pra me castigar do tempo que eu pedi. Ele me pediu um tempo também. Eu também posso, né? E aí eu falei não. Você não foi... Eu acho que ele se atirou. Você não foi em outro país buscar ele de volta, não? Não foi. Não foi. E eu acho que aí ele se atirou nessa relação nova com um monte de expectativa. Entendeu? Porque ele tinha deixado uma coisa muito boa pra trás. Então, tinha que ser melhor. Certo? Tinha que ser... Eu acho também que isso ajudou a estragar a relação. E eu acho que ia estragar a relação as seguintes também. Porque ele já tinha uma referência. Muito boa. Entendeu? Então, não foi um término amigável mesmo. Foi tipo briga mesmo, assim. De... Ele voltasse fácil. Mas aí, quando ele te procurava e você rejeitava ele, ele não engolia isso fácil. Não, eu não rejeitava. Eu não dá... Eu não... Eu mantinha um paredão. Eu era educada. Eu não rejeitava. Eu tava ali pra conversar, mas eu não dava a abertura. Né? Se ele... Ah... Teve uma época que ele tava fragilizado. Eu acho que isso se chama rejeitar também. O problema é dele. O problema é dele. Ele te procurava com muita intenção. Eu tinha uma coisa enorme dentro daqui da minha garganta pra sair. E não adianta querer... Entendeu? Eu sou muito... Eu sou muito fiel a mim mesma. Eu não ia fazer tipinho de que tá tudo bem pra... Não, não. Uma coisa que o... O que vocês têm que entender é o seguinte. O Reginaldo também já me falou isso. Ali era uma relação de iguais. Eu não tô falando que eu sou ídolo. Ah, porque... Mas a gente tinha uma relação de iguais. Entendeu? Entendi. Eu não tava ali paparicando ele pra coisa nenhuma. Eu gostava de estar com ele. Porque ele me tratava muitíssimo bem. Eu adorava ele. Era tudo muito legítimo. Muito... Muito... Real. Né? Quando eu estive chateada, ele sabia que eu tava chateada. Quando eu tava confusa, ele soube que eu tava confusa. Eu não fazia tipinho. Eu não tava ali pra enganar ninguém, enganar ninguém. Eu queria... Sabe? Era de igual... O Reginaldo já me falou. A relação de vocês era entre iguais. Pra mim não me interessava ele ser campeão. Não me interessava ele ser famoso. Não me interessava. Não me interessava. Aquilo nada me interessava. Não era aquilo que eu queria. Eu queria ele. Eu queria o Beco. Meu namorado... Eu namorei com o Beco. Eu perdi o Beco pro Ayrton Senna. Veja. Você vai assistir com outros olhos depois disso que eu tô te falando aqui. Essa entrevista dele em Mônaco. Que deixa muito claro. Ele confuso entre o Beco e o Senna. E você acredita que ele escolheu o Senna, então? Ele escolheu o Senna. Quando ele se tornou campeão, ele vestiu a carapuça do Senna. Já não era mais o mesmo... Não. Ele voltou. Ele voltou. Pediu tempo. Não. Ele pediu tempo. Eu já tinha ido pra França pra receber o prêmio com ele. Que ele me convidou. Como se fosse assim. Ele compartilhou comigo aquela vitória. Porque eu tinha participação no processo todo do lado dele. Tanto que ele ganhou em Suzuka. Ele dedicou pra garota dele também. Em Suzuka. A maioria daquela entrevista que aparece em tudo quanto é página. Tudo quanto é especial. Eles editam. Eles não mostram a parte que ele fala da garota dele. Mas ele fala. Ele não faz isso com ninguém. Ele não fez com mais ninguém. Ele não dedicou pro empresário dele. O Armando. Que depois faleceu. Ele não dedicou. Era a família e a garota dele. E não foi ninguém mais. O primo. O Fábio. Não. O chefe de equipe. Não. Entende? Eu tenho esse privilégio. E eu fiz por merecer. Então eu posso falar sem medo. Agora o que a maioria não sabe. Que eu não falo muito. Mas eu tô falando já agora. Porque eu já cansei também de fazer suspense do meu livro. É que na noite anterior. Da morte dele. Ele falou pro pai dele. Ele tava com uma situação nada boa. Com a vida pessoal dele. E ele falou. Pai, não adianta. A mulher. A maior burrada que eu fiz na minha vida. Foi ter feito o que eu fiz com a Adriane e a mim. Então ele teve. Entende? Então assim. O tempo que a gente passou afastado. Só fez cada dia mais ele se arrepender do que fez. E assim como ele tinha me procurado anteriormente. Ele com certeza ia voltar a me procurar em seguida. Porque ele tava tendo uma outra decepção. Então. Pra mim. As pessoas que passaram na vida dele. Estavam preparando ele. Pra maturidade. Pra assumir uma vida adulta. E menos emoção. Menos curtição. E sem compromisso. Oba, oba. Né? Mas. Não deu tempo. Então eu tive essa notícia. No dia que ele morreu. Imagina. Imagina o meu estado. As pessoas. É. Você não foi no velório? Eu morri de medo de despencar. Pro precipício de novo. Eu fui pro precipício e saí de lá. Quando acabou. No primeiro ano. Depois em seguida que acabou. Né? Eu não queria ir pro precipício de novo. Né? E tive essa notícia. Eu falei. Caramba. Então roubo. Eu perdi. Foi a vida. Foi muita. Eu perdi muita coisa no dia que ele morreu. Entendeu? Um amigo dele também que me ligou depois. Tá tudo no livro. Um amigo também que me ligou depois da morte dele. Pra dizer. Que falou. Eu tô te ligando pra dizer. A mesma coisa que o pai falou. Que ele se arrependeu do que fez com você. Foi o maior arrependimento da vida dele. Eu tô te ligando porque ele não teve tempo pra te falar isso. Imagina pra mim como é que foi. Você imagina? Orgulho bobo, né? De separou vocês dois. Ali no... Orgulho de um lado. E imaturidade do outro. Eu não sei. Qual que é o nome? O que que a gente... Né? Acho que é isso mesmo. Mas assim. Foi. Foi.